No dia dos pais, ela queria mandar uma carta-bomba Espalhar fragmentos de ossos na casa toda Um animal por instinto protege seu filhote Sozinho em frente os leões a matilha de coiote É de manhã e o cartum vai virar psicose Basta a mãe sair pra trocar lençol gozado de hóspedir Tem quem fura o transvalu, corta a mão do executivo Vende na chuva, biscoito de polvilho pelo filho Faz bolha no pé, deixando seu currículo puro sorriso Termina seus dias no presídio Só que o tema não é bravura, é perversão, covardia Pedofilia, capisquiatria, aponta como patologia Sou mais o laudo, carcerário, 213 arrombado Que amanhece, o rodo atolado no rabo No pescoço, marcas de estrangulamento Cérebro ingênuo, depoimento, não será aceito em julgamento Não entende porque quem devia ser seu protetor Te asfique, se aconcoberto, age como Jack estripador Não entende porque a mão que te deu uma madeira um dia Tira sua calcinha, acaricia suas partes íntimas Abre as suas pernas, profana seu corpo Talvez a infecte como a doença A obriga a fazer o aborto Mais uma vez, guarda segredo Com medo da ameaça Se abrir a boca, eu mato sua mãe Quando ela chegar em casa Pai, se eu pudesse eu te presenteava Com seu coração batendo numa caixa Violentou meus sonhos, meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Pai, se eu pudesse eu te presenteava Com seu coração batendo numa caixa Violentou meus sonhos, meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Hora da festa é quando a cadeia vira Cusão que abusa de criança Come a própria tripa Passa lápis, batom Pinta as unhas pra não morrer Vira moça e casa de véu e buquê O rádio no volume alta, bafos, gritos Impédia, diz que denúncia dos vizinhos Da maneira que a polícia estupra Travé com prostituta É capaz que ele chegasse com camisinha Pra surubo O ramo hoteleiro oferece no pacote de viagem Virgem de nove como vantagem Na hospedagem o aliciador Recuta crianças pra festa do político Regada crack, sexo gravado em vídeo Num clique o mundo pornográfico no computador Menina violentada ao vivo no seu monitor Hoje ela tem oito desde cinco martírio Desistiu do coquetel, tarja preta pro suicídio Decidiu contar pra mãe Quer seu pai morto ou preso Quer sua saliva de bêbado no pau De algum defento Piranha é mentira Soco o arranhão na cara Pega suas roupas, sua puta E sai de casa Vai bater na porta de quem tirou sua virgindade O exemplar de maníaco do parque Teve mais credibilidade Sozinha na rua Agora só um milagre Evita o curso natural Striptease na boate Pai, se eu pudesse eu te presenteiava Com seu coração batendo numa caixa Violentou meus sonhos, meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Pai, se eu pudesse eu te presenteiava Com seu coração batendo numa caixa Com seu coração batendo numa caixa Violentou meus sonhos, meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Tio, tem uma moeda, qualquer coisa Quer dinheiro, filhinha, entra no carro e tira a roupa Pra quem encenava pute, manco, pai biológico Um real pelo corpo, mau negócio Perfume forte, maquiagem, saia justa A estação da luz, tem mais uma prostituta Na cotação do cafetão, criança, mercadoria Fina, cinco programas por dia, por cama e comida No hotel ela entra sem documento Facilmente transa, sem preservativo A pedido do cliente, se fosse vir Tinha sido traficada pra Bolívia Pra boate crescer um leilão A escravizar por toda a vida Método anticoncepcional, não conseguiu aprender Só abrir as pernas, matar o feto Com uma agulha de crochê, fez 16 É veterana, não tem mais vaga no prostíbulo Soro positivo, mas de caráter limpo Com parada, puta da playboy A puta do big brother A puta que dança checo, a bunda saindo dos shorts A puta que dá pro empresário Em troca de desfile, depois paga de modelo No São Paulo, fecha o link Perdão caralho mãe, não vou curar seu remorso Te deixo vindo meu sistema imunológico Se ela encontrasse o gênio da lâmpada Só faria um pedido Ver quem sei por sua infância Enterrado vivo Pai, se eu pudesse eu te presenteava Com seu coração batendo numa caixa Violentou meus sonhos, meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Pai, se eu pudesse eu te presenteava Com seu coração batendo numa caixa Violentou meus sonhos, meu mundo colorido Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo Oh, oh 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 Obrigado.